O aeroporto de São Gonçalo No setor de aviação civil no Brasil Por ser o primeiro grande aeroporto Concedido para a iniciativa privada E a importância dele Para a região aqui de Natal Do Rio Grande do Norte Exatamente que ele sirva como uma grande base Não apenas para o recebimento do turista em si Mas para o desenvolvimento da economia de Natal Trazendo, chamando outras indústrias Para a região Mostrando que a intenção do Estado No sentido de desenvolver Um polo industrial Um polo de desenvolvimento econômico Que sirva para a região Nordeste Ainda há algo que se discutiu em relação a prazo Para a entrega do aeroporto E quando ele vai entrar em funcionamento? O prazo é o prazo contratual Agora, obviamente, que pode ser Existem alguns gatilhos Que possam fomentar Que possam estimular O concessionário a entregar isso o quanto antes Porque ele tem interesse em quanto antes começar a operar Porque quanto antes ele opera E quanto antes ele começa a ganhar dinheiro Então, isso pode ser negociado Juntamente com as lideranças políticas locais Políticas e econômicas também Então, acredito que Acredito que isso vai ser acontecido Sem dúvida alguma É importante ser muito grande Em função de que os aeroportos Eles precisam ser discutidos no Brasil Precisam ter atenção De toda a sociedade Seja do poder público Dos empresários Dos usuários As diversas associações Porque, na verdade O aeroporto Ele é um reflexo Do que acontece Com a economia do país Então, o Brasil Que tem tido Nos últimos anos Nos últimos anos Um crescimento expressivo Ele é muito dependente Dos aeroportos E essa discussão É muito oportuna Muito boa por isso Como é que a BR Distribuidora Entra nesse contexto Do aeroporto São Gonçalo do Amarante? Olha, a BR Distribuidora Hoje é a maior rede A maior malha De distribuição Em aeroportos Nós estamos presentes Em 100 aeroportos Nós somos líderes De mercado Com 62% De todo o querosene De aviação do Brasil É distribuído Pela Petrobras Distribuidora De modo que Um aeroporto Dessa envergadura Dessa magnitude Com esse potencial Que tem tido O estado do Rio Grande do Norte A Petrobras Não pode ficar de fora Nosso objetivo É já desenvolver Os projetos Para assim que o aeroporto Fora inaugurado Esteja lá O nosso combustível E a previsão De alguma Refinaria Pelo menos em relação Ao querosene de aviação Aqui para o Rio Grande do Norte? Olha, atualmente Nós temos a refinaria De Guamaré Que produz O que é a ver Tudo o que é a ver É vendido Pela BR Distribuidora Produzido Aqui em Guamaré E temos mais investimentos Para que conforme A demanda Por que é a ver No estado do Rio Grande do Norte For aumentando Seja mais produzido Ainda aqui no Rio Grande do Norte No estado do Rio Grande do Norte